Tá bom? Come, come o que você merece. Peraí, meu chapéu. Eu quis meu chapéu, meu amor. Vai, meu chapéu. Ai, que dó. Tô? Eu tô erraxando o bico, já. E pior que o zero a zero com o México é o panelão do Hulk, que, pelo visto, só funciona gravado, porque ao vivo... Eu vou te chamar lá da granja. Tô pra cá? Beleza, muito bem. Tá ao vivo, né? Daí o cara corta a câmera errada. Por que não cortou aquela câmera? Olha o meu nariz, fica gigantescaço. Olha lá. Chega a dar arrepio. A gente tá ao vivo, então vira pra cá essa. Quebrou a câmera, Jackson. Quebrou. Ótimo, ao vivo, adoro. Vê se dá pra consertar, então. Tá chato, chato, chato. Mais informações sobre a Copa do Mundo. Tudo que ainda aparece na televisão. Tem vergonha na canal? Como é que você chama? Jorge. Quer muito aparecer. Orra, mano! Lá vai o naricudo descontar no primeiro truta que apareceu. Fica em pé, vai. Vamos fazer a dancinha. Agora vai. Mestre Billy, dancinha pra aparecer na televisão. Eu disse não, 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 não. Eu já parei de... Cansei de acordar pelo chão. Tiago Leifert, você tá aí, não? Eu acho que não. Esse caldeirão aí tá mais pra um sopão de cagadas. Mas fica frio, Luciano, que nóis tá ligado que programa ao vivo é complicado, Jão. Ainda mais se os manos resolvem levar uma torcedora abençoada pro link ao vivo. O primeiro jogo do Brasil é dia de festa no país inteiro, Guda. Bom dia, novamente. Eu preparei um elemento surpresa pra vocês. Mostra, mostra. Irmã Joana pode chegar. Fox Sports te acompanha nesse momento. Olha pra câmera ali, por favor, Irmã Joana. Conte pra gente, fez uma oração boa pro Brasil levar esse hexacampeonato? Fiz uma oração ótima, maravilhosa pra esse Brasil vencer. É nóis, é nóis, minha filha. É 3 a 1. Errou! Vocês tocam pra ver se ela samba? Manda ver, Irmã Joana. Até a boquina da WS Brasil, hein, Gê? Figuraça, hein? Ele bate no bumbu e você sente no peito. Isso é o plant-rap, fazendo efeito. Toda porrada quentando, obisão da guitarra. Rap, rock, 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 escondelha, de cor e roga. Baixo, lendário mesmo, bebendo... Tem oração e tem samba, tem muita animação por aqui. Será excomungada hoje à noite, naturalmente? Não é pecado, tá? É recriação. Imagina se o Brasil tivesse ganhado, hein? O convento ia virar uma micareta. Mas, ó, vocês lembram daquela mina burra do Big Body? Tá bom, eu tô ligado que tem várias. Mas tem uma que não dá pra esquecer. O que é isso? O que significa pôr uma cara até aí? Tá bom! Pois é, mano. Agora ela resolveu testar a falta de neurônios no Mega Senha. Tudo que vocês têm que fazer e acertar 5 palavrinhas, eu vou dar 8 palavras. Tatiana, pode errar quantas? 5. Isso aí foi só o aperitivo, hein? País. Brasil. Outro. Argentina. Passa. Signo? Aquário. Outro? Peixes. Outro? Touro. Outro? Pula de tal. Qual é o signo da balança? Libra. Libra. Eu não lembro. É o famoso migué, né, que a gente chama. Ah, o me engana que eu gosto. Churrasqueira. Vai, 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 vai. Salsa. Lareira. Ai, meu Deus. Chaminé. Essa é boa! Lareira, fumaça, Tatiane. Mas a gente vai tentar de novo, tá? Coelho. Páscoa. Come. Pula. Não! Come. Comida. Ela descobriu realmente que o coelho come o quê? Comida. Ah, Marcelo, dá um descontinho. Vem cá, amigo. Isso é inaceitável. Freira que samba e fala, é nóis. Você viu isso? Ah, é. Vamos dizer uma coisa, o papo é argentino, mas o demônio com certeza é brasileiro. É, daí. E acho que é o seguinte, a gente faz uma injustiça muito grande nesse programa, tirando sarro de ex-BBB, falando que todo ex-BBB é burro. Não, não. É verdade, tem umas meninas como essa que tem lesão no cérebro, que é um pouco diferente. É. A gente tem que respeitar as pessoas que são doentes, né, Marcelo? Mas será que não é personagem? Não, porque não é possível alguém ser tão ignorante. Tem, tem. Olha só o Abujamra. Ah, olha lá, ó. Ah, ah!